Oração que quer viver a eternidade com o Pai Coloque-se no Espírito agora Nós estamos aqui Todos sedentos de ti Venha o Deus Venha o Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Todos sedentos de ti Venha o Deus Venha o Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder O teu poder O teu poder É o meu altar Quero ouvir o sol dos céus Tua glória Com o teu poder Só você que o ama Só você que o ama Só você que o abate Reclare, reclare essa verdade Meu desejo é sentir teu poder Que Deus é amor Ele quer te amar Ele quer te amar Ele quer te amar Continua o Deus Com você adorando Reclare essa verdade No coração De verdade De amor É amor Os filhos É o meu amor É o meu amor É o meu amor É o meu amor Por isso que nós não pegamos Por isso que nós não pegamos a Ele Só o meu amor Por isso que nós não pegamos a Ele Para o seu poder Só você que o banal Está fora Não pegamos o meu amor É A CIDA A MOLE É A CIDA VOIs Quando alcançou a tormenta Divino a honra Nimmo é o poder Entretudo é o poder Fim de e visto a mim Encontre o dia Meu coração Até o altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Então vem me sentiar O coração vai te voltar Queremos ouvir Eu vou ao céu Tua glória Nós te damos Te damos honra E aí, irmão? Te damos honra Você é só ele Para todos sempre Nós te damos honra Te damos honra Te damos honra Ela é o bem É sempre a bem Então vem Então vem me sentiar Meu coração Até o altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me sentiar Meu coração Até o altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Com seus olhos fechados Permanecer 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 um segundo Um som Esse é o tempo Que eu estou encerrando Eu só queria declarar Sobre a sua vida Liberdade Espírito Santo Deus está querendo levantar Jovens Sem medo E sem vergonha De dizer Que querem Deus Que querem ser pessoas Totalmente Cheias do Espírito Santo O Espírito Santo É um espírito de capacidade Então se enche É um espírito É isso que ele quer fazer Ele quer transformar vidas Da forma que você é Ele não quer que você Fuja o primeiro Pra te usar Ele quer te usar Da forma que você é Ele quer trazer A transformação É isso que ele quer Então se entrega a ele Se entrega a ele Jesus Eu declaro sobre esses jovens A tua presença vai A tua intimidade A tua revelação Jesus A tua revelação Pai Vai te almoço 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 Mais de ti Mais de ti Relogio E pelo sim E pelo sim E pelo sim E nós diminuamos E ele cresça E ele diminua Que ele apareça Eu me constar Com a sua glória E com o seu amor Infinita a humildade Certo de novo E ele cresça Que ele diminua Que ele apareça Eu me constar Com a sua glória E com o seu amor Infinita a humildade Certo de novo Se você quer receber mais do Senhor Peça mais pra ele Mais de ti 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 E me lembrou de mim E me lembrou de mim E me lembrou de mim E ele cresça e ele me voa E ele apareça e eu me constrana Doar a sua glória Todo o teu amor E com a humildade Servo de todo mundo E ele cresça e ele me voa E ele apareça e eu me constrana Com a sua glória Todo o teu amor E ele me voa E com a humildade Servo de todo mundo E com a humildade E com a humildade Servo de todo mundo E com a humildade E com a humildade E com a humildade E com a humildade Que ele vença, que ele viva, que ele apareça, que ao encostar, com a sua corda, com o seu amor, que ele viva, que ele viva, que ele viva, que ele viva, que ele apareça, que ao encostar, com a sua corda, com o seu amor, que ele viva, 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 que ele v Amém. 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 Se você quer me dar ao Senhor, levanta as mãos ao mais alto que você puder. Ao Senhor entrego o meu amor, Senhor! Ao Senhor do rei do glória. Ao Senhor entrego o meu glória. Pois eu sei que estás comigo Me livrando Me livrando do perigo Porque ele é fiel Ele é fiel Pode até parecer Vurbagem Mas meu amor Me alcançou Meu amor Ao Senhor Correndo glória Glória Ao Senhor Entrega o meu dor Ao Senhor Correndo glória Glória Ao Senhor Entrega o meu dor Só vocês, só vocês Ao Senhor Correndo glória Glória Ao Senhor Entrega o meu dor Ao Senhor Vem comigo De novo é tão profundo 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 Senhor, me entreguei por completo Senhor, coloque em mim O coração disposto a agradar A ti, a agradar Viver o teu amor Em uma outra voz Com o seu carinho Me clarei, eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu dependo Eu dependo de ti E nada pode calar Nada pode calar O meu amor Já não vivo mais eu Já não vivo mais eu Pois tu vives em mim Senhor, me entreguei por completo Para me curar Para me ensinar No caminho que devo Senhor, me devo ser vencido Podes me usar, Senhor Todo o que me queres Abra o meu coração Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E me resgata Mas Todos o que me De mais gostos de Deus Teu corpo e fúmios Me merece o seu Deus te abenço Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu me entendo de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Pois eu me entendo de ti Senhor, me entendo de ti Eu preciso de ti Tira o pé do chão e vai Nada pode me separar Mesmo se eu avalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Mas teu amor não falha Não, 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 não Como que eu peço Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Sou loucura, amor de alegria Vem pela manhã Vem pela voz e profunda Tua presença vem Estrela Teu amor não muda Ficha é um caminhão Nunca pensei que posso me alcançar Seu amor não falha E tu és o mesmo pra sempre E tu és o mesmo pra sempre Que meu amor não muda Sou loucura, uma noite de alegria Vem pela vida Seu amor não muda Seu amor não muda E eu sei que me amas Não falha A mão lá em cima Não falha Tu fazes Tu fazes É para o meu bem Tu fazes Tu fazes Tu fazes Tudo Opere para Tu fazes Opere O meu bem Vamos cantar Tu és o mesmo Mas dura sempre Teu amor não muda Soltura uma noite Alegria Vem pela minha Se eu nasci Porém Eu tenho que temer Onde eu sei que Oh Teu amor Oh 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 Vamos cantar, vamos cantar, vem Só vocês, só vocês, vamos lá Mais uma vez, vamos lá Vamos tirar isso Boa, oh, oh, oh Boa, oh, oh ente de outro Pode ativar só Se o Espírito Santo se move em você Você tem um valor, você tem um valor O grande valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor, você tem um valor Enche-me de novo que eu quero ver Da tua presença eu quero receber Algo que não vi e nunca senti Contigo vou além, eu posso ser feliz O meu coração está se derramando Na tua presença, ó Espírito Santo Não dá pra explicar, não dá pra tu parar É o teu poder, eu venho de Jeová É muito gostoso, é muito prazeroso Sentir o teu poder na graça do reino Tua vida em mim, o grande criador Oh, glória, aleluia, Jesus me resgatou Algo que eu tô sentindo o que não sentia Agora tô bebendo o que não bebia O povo da paz tá, deixa em lugar Imagine lá como vai ficar O Espírito Santo se move em você Você tem um valor, você tem um valor Grande valor O Espírito Santo se move em você Você tem um valor, você tem um valor Escute aí, ó Quem tá no manto, recebe e adorando Quem chora para Deus está glorificando É hora do renovo, é hora de dar glória Pode ter certeza que com Deus é só vitória Nada é à toa, Deus sabe trabalhar Olha meu querido, meu Deus quer te usar Ele capacita e nunca é tarde Você vai dar um topo, posição de destaque Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo Olha meu querido, o meu Deus já tá agindo Fica na paz, na posição de guerra Quando meu Deus quer, Ele nunca erra Seu Espírito Santo se move em você Você tem um valor, você tem um valor Seu Espírito Santo se move em você Você tem um valor, você tem um valor O que operou, continua operando O que derramou, continua derramando É hora de mudar e de compromisso Ele não mudou, pode ter certeza disso Quem confia, recebe e adorando Quem consagra, tem nova visão Quem planta chorando, vai no sorrindo Pode ter certeza que meu Deus está contigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Abertura